POKEMON! TEMOS QUE PEGAR! TEMOS QUE PEGAR! E aí, galera do querido YouTube! E aqui quem fala é o like! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de mais episódios da nossa série de Pokémon Generation 2! Tá saindo vídeo Pokémon praticamente todo dia! Por isso que vocês têm que deixar o likezinho embaixo, aí embaixo, deixa o like! Gostou da música, né? Meu Deus, eu treinei e ensaiei e a música saiu certinha do jeito que eu planejava! Se inscreve também no canal, clica no sininho pra receber notificações de vídeo novo e me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook em especial, também o Instagram tá aí embaixo, me siga! Bom, gente, tô aqui com o meu Agron lindo e maravilhoso! No último episódio eu capturei o Lyron, só que ele já tava no level 49 e aí eu fui batalhar ali rapidinho aí ele ganhou um XPzinho aí evolui pro level 50 foi desse jeito, rápido! E aí eu falei, putz, eu queria evoluir ele no meu vídeo e acabou que não deu certo porque eu pensava que ele evoluía no 56 mas não, era no 50 mas tá aqui, tá aqui o importante que vocês estão vendo ele lindo e maravilhoso! Olha como ele é bonito o rabo dele eu nunca tive um Agron em todos os jogos de Pokémon que eu já joguei até mesmo os de Game Boy, Nintendo nunca tive então é um Pokémon interessante que eu voltei pela primeira vez a carinha dele é muito alto, velho é muito tamanhozão comparado a ele ele é alto demais! Mas uma coisa que eu queria fazer nesse episódio é ir atrás da Pedra Mega Evolução e também capturar mais um Pokémon Psíquico enquanto a gente faz essas duas coisas porque eu tô em ideia de capturar alguns outros Pokémons Psíquicos é... porque falta um pro nosso time temos aqui o Mewtwo é, Mewtwozão do Shadow temos aqui o... na verdade, faltam dois porque eu preciso de um Pokémon no lugar daqui do Robson e um Pokémon no lugar do Reininger vocês falaram que o Malamar é um Pokémon muito forte que eu poderia manter ele no meu time que ele é um Pokémon Psíquico e Dark e ele é um Pokémon muito forte tem uns movimentos muito legais uma coisa que o meu Malamar não tem, né? então eu posso ir ali no Move Healer pra ver se tem alguns ataques bons pra eu já colocar nele vamos ver aqui no velhote vem cá velhinho vem aqui no Malamar tá? vamos ver se tem algum ataque interessante de Psíquico Psycut vamos ver esse aqui esse ataque é full play aqui hum... colocar no lugar desse outro ataque é porque esse meu Malamar também tá com o level 44 quando ele chegar a um level melhorzinho ó, esse ataque aqui é bom, hein? o level dá 10 de dano, hein? esse ataque é roubado cadê? vamos ver o outro aqui que eu tava dando uma olhada esse Psycut a gente coloca no lugar do Hypnos enfim a gente vai ter que dar uma loupada como sempre mas vai comentando aqui embaixo os nomes de Pokémons que vocês querem que eu capture para entrar no meu time ali no lugar do Hobbit se eu entrar também no lugar do Rei Ninja não vou utilizar o Rei Ninja também contra o Ginásio é... de... Veneno que é o nosso próximo Ginásio ah, uma outra coisa pra quem tá entrando agora no canal é o seguinte gente tamo tentando ir pra Liga Pokémon mas pra isso a gente precisa de 16 Insignas a gente tem aqui ó não sei contar 4, 5, 6... a gente tem 7 estamos em busca da nossa oitava Insigna que é a Insignia Poison da Poison eu ia falar Poison eu ia juntar em inglês com português a Insignia do Veneno que é da Poison é... a gente já tem a de Dark a gente já tem a de Raio que é elétrico a de Voador a de Água a Psica a de Fogo a de Planta vamos ter a de Veneno agora é... espero né ter mas pra isso a gente precisa completar o nosso time que é um time que é Counter contra esse tipo de... de Pokémon então tipos de Pokémons que são Counters é tipo Ferro tipo Ferro e também tipo Psíquico então eu tenho aqui o meu Agron que ele também tem é... vários poderes né bem legais vários ataques fortes tipo Ferro e agora que eu lembrei eu tenho um outro Pokémon pra eu colocar no meu time que é esse aqui que também pode servir gente não sei não sei se vocês acham interessante que é o Stilex que é um Pokémon interessantíssimo também sem contar que ele tem a poderosa Mega Evolução que aí deixa o... o Pokémon mais zica e zicoso olha só ele Mega Evoluindo é o efeito da Mega Evolução tá gente não me critique ó olha o Mega Ele fica bonitão muito bonito fica com os cristais aqui na ponta que eu não consigo ver no Zoom né quando eu... clico no Zoom ele fica invisível é um Pokémon fantasma enfim não sei seria interessante a gente manter ele mas como eu quero fazer isso no episódio eu vou atrás de um Pokémon Psíquico vou rodar por aí pra tentar encontrar alguma coisa interessante e também atrás da Mega Evolução do Agron que é uma coisa que eu também quero olha que legal mano ele andando aqui ele anda bem devagarzinho né mas tudo bem tá vamos sair dele vamos no Mewtwo que o Mewtwo é mais fácil de a gente andar porque a gente consegue voar e aí consegue se locomover muito mais rápido família acabei encontrando o Metang a anti evolução do Metagross mas eu tenho péssimas lembranças desse Pokémon um Pokémon que eu não consegui capturar até hoje sabia eu já fiz o episódio inteiro tentando capturar mas eu vou tentar eu vou tentar hoje ele vai entrar na minha Pokébola vamos lá o problema é que eu não tô sem Pokémon fraco vamos usar o vamos usar o Malamar né contra ele é o Pokémon mais fraco que eu tenho vamos lá Malamar humm vamos ver se tem um ataquezinho tranquilo é ataque aqui é bem tranquilinho dá só beleza Malamar mata o Pokémon mesmo ó eu vi ali spawnou um outro Pokémon que eu acho que é Psico também cadê aquele Pokémon ali ó esse Pokémon aqui é Psico tenho quase certeza ele é Psico Fly Psico Voador vamos lá vamos tentar atacar aqui o problema é que eu acho que esse ataque do Malamar do Malamar o alvo é atacado com um corte de garras ou lâminas os golpes críticos acertam mais facilmente é eu vou usar o Psy Cut que eu acho que vai dar menos dano beleza vai mas só mais um Malamar não mata ele beleza Malamar boa não faz mais nada olha pra mim olha pra mim com esse olhinho olha o olhinho dele do Malamar Malamar vamos lá tacar Pokébolas Ultra Pokébola já joga e eu já vou capturar esse Silk Flea Silk Flea espero que eu consiga logo vai não não entrou na Pokébola vamos atacar mais uma vez mano não foi dessa vez que eu consegui capturar o Metang de novo caraca o Pokémon difícil de capturar capturei capturei esse aqui e se eu não me engano esse esse Pokémon que eu capturei agora é Psico Voador é Psych Flying se eu não me engano eu não posso ter certeza tá galera porque eu as vezes eu erro a tipagem e muita gente fica bolada aí embaixo nos comentários então se eu errei não fiquem bolados sejam mais pacientes mas se eu acertei vocês me dão parabéns beleza vamos fazer isso se eu acertei vocês falam assim caramba que você é um cara muito inteligente pelo menos pra me deixar feliz por um momento se você me ajudar muito por favor muito obrigado enfim vamos continuar procurando a gente já pegou um Pokémon interessante continue comentando aqui embaixo Pokémon legais psíquicos que a gente pode botar no nosso time que isso já vai ajudar pra caramba então continue eu tô aqui procurando velho esse Bioma Planes aqui é um Bioma legalzinho demais que tem um Pokémon aqui também esse Pokémon aqui é Psyche é Psyche também né o Psyche daqui vou capturar mano eu vou capturar todo tipo de Pokémon psíquico se eu não me engano o Psyche ele evoluiu pro Golduck que também é Psyche e e água né algo assim do tipo o problema vai ser matar vai ser capturar esse Pokémon né velho porque eu não tenho nenhum Pokémon fraco mano pra tirar dano dele ele não vai entrar na Pokébola caraca ele voou agora o meu o Psyche vai eu vou tentar dar um dano nele com algum Pokémon o problema é qual qual que eu posso dar dano sem matar o único é o Malamar mas o Malamar vai matar talvez não vamos ver é matou eu não sei se foi bom ou foi ruim é porque eu gosto da evolução dele do Golduck eu acho um Pokémon muito legal muito bonitinho eu até tipo assim tenho um bonequinho do Golduck tipo que Pokémon horroroso é esse aqui que Pokémon é esse aqui meu amigo do céu esse Pokémon é um horroroso pode ser forte mas eu não vou capturar não meu Deus do céu ainda tá level 92 Pokémon ainda vem com level alto ainda só vou ver se o Pokémon é forte velho bruxiche tá zoando tá zoando que Pokémon escroto família o Pokémon é level 92 e tomou só um ataque de um Rei Ninja que é level 89 e morreu nossa Pokémon muito fraco velho muito fraco mas muito fraco mesmo ele spawnou aqui um Drowzen olha só que Pokémon incrível que legalzinho olha que bonitinho velho é um Pokémon também que ele evoluiu pro Hipnos esse aqui é um Pokémon psico vou tentar capturar o Pokémon que eu consegui capturar se é o que eu não tava gravando ainda foi o Mr. Mime só que na verdade o Mime Jr. a anti-evolução do Mr. Mime que é esse aqui eu pensei que era um eu pensei que era um um Slowpope mas esquece nem é é porque o Slowpope também é um Pokémon psico se eu não me engano mas olha só o Mr. Mimezinho o Mime Jr. que eu peguei a anti-evolução do Mr. Mime é aquele Pokémon lá da da Mímica tá ligado? que é da da acho que a mãe do West tem um né? que cuida da casa dele lá e tudo mais é eu acho que é é um Pokémon muito engraçado velho mas é um Pokémon que eu acho deixa eu dar uma olhada nossa ele é uma tipagem legal interessante ele é psíquico e fada ele é duas paradas juntas legal muito legal muito legal gostei gostei pra caramba gostei bastante dele Mr. Mime Jr. Pokémon só que deve ser muito fraco esse Pokémon né? deve ser muito mas muito fraco eu não consegui capturar o Drowze vou tentar capturar ele com o Mr. Mime Jr. vai Mr. Mime Jr. vem cá Drowze vem cá mano esse Pokémon aqui gente pra falar pra vocês é ah ele tá no meio do tá tomando dano esse Pokémon aqui a evolução dele o Hypnose ele tem uma história muito muito esquisita é uma história meio meio assombrosa do próprio Pokémon tipo não sei se vocês sabem mas o Hypnose ele tem um eu vou ter que fugir porque eu não tenho Pokémon fraco pra lutar contra ele mas continuando a evolução dele ele tem um negócio assim tipo uma uma ampolha né? é um negócio de tipo um relógio aquele relógio que fica pendurado sabe? que aí fica jogando pra ir pra cá e aí com isso ele consegue hipnotizar pra você tá ligado? por isso que o nome é Hypnose porque ele hipnotiza tá no nome e tudo mais enfim o que eu quero dizer é que ele tem uma história muito sombrinha em relação porque ele hipnotizava crianças é isso mesmo que vocês tão ouvindo ele com aquele negocinho ele hipnotizava crianças e é uma história muito pesada velho muito pesada sobre ele e a criador o criador lá o o japonêsinho lá chegou a citar que realmente é uma história real do Hypnose eu não sei tipo se eles mostraram algum momento na série né? nos desenhos que o Hypnose fazia isso ou se era só um Hypnose ou algo do tipo mas no geral o Hypnose ele usa aquela hipnotização pra atrair crianças mano mas aí eu já não sei o que ele faz com elas mas é muito bizarro é uma coisa que dá muito medo é assustador né velho só aí sem pensar nisso o Pokémon esse aqui nem tanto mas é a evolução dele no geral você pode ver que ele tem uma cara de safado mano olha lá cara de malandro velho tudo bem vamos lá vamos usar um ataque normal aqui nele não deu quase nada de dano vamos usar esse aqui então também tá dando nada de dano vamos usar mais um ataque beleza mais umzinho só beleza é uma coisa estranha porque tipo assim se você parar e pensar o Pokémon tem várias paradas assustadoras por exemplo o Genga vocês sabiam que o Genga é a forma do Clefairy morta? eu tava dando uma olhada nisso tipo Pokémons fantasmas geralmente eram Pokémons que eram vivos só que quando eles morreram eles viraram um Pokémon fantasma eles não nasceram fantasmas é outra coisa também assustadora vocês sabiam também cara é muita coisa bizarra no Pokémon velho por exemplo o Malamar que é um Pokémon que eu tenho aqui né que eu mostrei pra vocês no início ele é um Pokémon também muito mal na série tá ligado? ele é um Pokémon muito mal que ele hipnotiza os outros e tudo mais ele utiliza os humanos pra fazer as curiosidades deles tipo os humanos não fazem porque querem né alguns fazem mas no geral não fazem porque eles estão hipnotizados pelo Malamar que é um Pokémon psíquico no geral muito bacana as paradas sombrias do desenho são algo interessante peraí 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 eu acho que é um Agron esse aqui é um Mega Agron Agron muito bolado meu Deus do céu o bicho é maior do que qualquer outra coisa olha esse aqui olha o tamanho do bichão filhão o bichão que o meu é o monstrão o bichão monstrão o King Kong aqui vamos lá vamos tentar pegar a pedra na Mega Evolução é uma coisa é um Pokémon que eu nunca tinha visto na verdade eu acho que na no assim no jogo esse Mega Agro vamos lá vamos usar o Psyche nossa nem foi efetivo nossa é muito forte nossa muito forte tá dando tá dando pau no meu tio vai lá meu tio vou ter que usar a Recover agora vai Recover beleza segurou nossa esse Recover esse Recover do meu tio é lindo né velho olha aqui Agronite pega tudo beleza peguei uma Agronite uma bola de ferro não sei porque eu peguei isso aqui é pra fazer o que? é uma bala mesmo? de arma? não sei peguei um Haricaine doce raro uma Agronite e uma Solgarion Z tem vários itens do Pokémon que eu não faço a melhor ideia de pra quem servem vocês poderiam me ajudar aqui embaixo nos comentários às vezes eu tenho algum item bom nos baús ou assim do tipo que já ajudaria um ataque speed ou defender o meu Pokémon melhor sei lá uma coisa que melhoraria o atributo do meu Pokémon pra eu colocar aqui do lado tem alguns Pokémons que não tem pedra na Mega Evolução então dá pra colocar os itens aqui tá vendo? tipo assim só que o problema é que eu não sei que cada item faz por exemplo se eu ganhei o Z não faço a melhor ideia pra que que serve mas se eu colocar aqui do lado ele vai servir pra alguma coisa pro Cotone ou não fica deixa eu ver se fica peraí duplicou? ou não ficou? peraí eu acho que não fica é um item que não fica mas geralmente tem itens que ficam né vocês tão entendendo o que eu to falando por exemplo eu acho que essa frutinha fica é essa frutinha fica mas eu não faço a melhor ideia pra que que ela serve pra alimentar o Pokémon? não sei pra deixar ele mais feliz pra deixar ele com com cheiro de fruta sei lá na hora que você abraçar ele e ficar com cheirinho de frutinha não sei não faço a melhor ideia mas enfim agora a gente tem aqui a pedra da Mega Evolução do Agron então vamos fazer o seguinte uma coisa que vocês querem sempre ver pegar aqui meu ó meu Agron marotinho ó meu time ó meu time malamar cadê o Agron? cadê o Agron? cadê você Agrinho? cadê ele? ó lá casãozinho vou colocar no lugar do Mr. Mime cadê o Agronzinho aqui do lugar e a gente também captura esse aqui que é o Zingify vamos ver se ele é tipo mesmo voador e psique vamos ver se eu acertei se eu acertei você tem que deixar o like agora no vídeo é sério porque isso ajuda também o canal e ajuda a ter mais séries de Pokémon aqui mais vídeos no caso da série e ajuda a divulgar manda o canal pra todo mundo vamos chegar a mil milhões de inscritos até 23 de abril que é o meu aniversário não esqueçam disso então se você não é inscrito se inscreve mas vamos lá status acertei eu sou um cara muito bom pode falar pode falar pode falar eu sei que você eu sei que você quer falar aí o Loki é muito esperto voador e psíquico vamos ver os movimentos dele vamos lá os ataques dele é tem dois ataques de voadores eu não sei se é um Pokémon interessante é um Pokémon muito legal o design dele né mano é um Pokémon diferente deixa eu colocar no caso do meu U2 pra dar uma bisolhada nele antes vamos ver aqui vamos ver é um Pokémon meio esquisitinho mas ele é um Pokémon que que me agrada sabia o design dele me agrada um pouco apesar de o olho dele é meio cagado se aquilo ali for o olho dele ó aquilo ali ó onde eu to apontando aqui ó se for o olho dele cagou um pouco o Megalatius a gente já pegou eu acho nessa série aqui mesmo desespawnou mas eu não encontrei ainda o látios né pra tentar capturar ele mas enfim vamos lá vamos colocar aqui a pedra da Mega Evolução do Agronite no Agron é... ah uma outra coisa que eu esqueci de falar essas cores me lembra muito as cores do chatu essas cores tipo amarelo, azul, vermelho não sei porque mas me lembra umas cores mexicanas umas cores quentes vamos lá vamos colocar aqui o meu Agron vamos lá Agrinho vamos lá quero você Mega Evolução garotão quero ver você ficando grande 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 e bonito forte cheiroso ó ó que bonitão ele praticamente Mega Evolução ele parece que botou armadura e ficou mais bombado ele ficou mais maiorzão assim parece que ele comeu mais sabe aquele falso malhado falso bombado aquele que quase é gordo é um gordo um gordo com músculo é tipo isso é um gordo com músculo mas ele ficou legal mano eu gostei dele pra falar a verdade achei um pokémon bem legal bem bonito eu acho um pokémon que vai servir pra caramba vamos ver o status dele ele vira outra parada ele vira Steel e Rocky né nossa ele vira dois tipagens vamos ver se ele vira mesmo vou Mega Evoluir ele cadê? vamos lá eu vou ter que jogar ele de novo volta beleza vamos ver agora o status ah não ele já é Rocky eu sou burro tá gente? calma eu errei desculpa é porque existe Mega Evolução que muda eu não sei se o do Alakazam muda eu esqueci de eu dar uma olhada vamos ver o Alakazam é só Psíquico vamos ver quando ele Mega Evolui vamos ver se ele vai virar mais uma outra coisa talvez voador porque ele fica flutuando eu acho que não isso não tem nada a ver porque ele tá flutuando por causa do poder da da do Psíquico dele vamos ver se ele vai vamos ver se ele muda não ele só fica Psíquico mesmo mas ele é um pokémon muito zinca oi enfim gente espero que vocês tenham gostado desse episódio deixa o like se inscreve no canal eu vou andar nessa aqui hoje um abraço a todos eu falei tchau e fui